Rua 1º de Agosto, estamos aqui na Rua 1º de Agosto, no centro de Caxias, nessa grande caminhada. Plena segunda-feira, estamos por aqui. E aí, tudo bom? Olha aí, plena segunda-feira, mostrando o apoio aí ao nosso candidato a prefeito, Gentil Neto. Todos os candidatos a vereadores da cidade de Caxias estão aqui, demonstrando a força do 11 na cidade de Caxias. 1º de Agosto, lotada. Só mostra que Gentil Neto será o próximo prefeito de Caxias. Estamos aqui. A gente sabe que o desafio para todos e para toda a cidade é grande. Só em que a gente tem a força, realmente, que estou a contribuir com a sociedade de Caxias. Dentre as propostas que eu quero, temos o forçamento participativo, onde a população, ela vai também poder colaborar com a escolha de obras na cidade de Caxias. Além disso, tem também o defender da construção de um teatro municipal, onde antes funcionava o cassino caxiense. Dentre outras propostas, o PA municipal, o PA municipal é um programa de aquisição de alimentos. Só que esse que eu estou defendendo é o município que embanca em torno de um milhão de reais. O município pode destinar para a compra de alimentos para a população rural, principalmente, para que seja distribuído na rede de assistência social e saúde. E também ajude o produtor rural a escoar a sua produção. Dentre outras propostas, dê uma visitada aqui na minha página do Instagram e você vai conferir diversas propostas que eu estou defendendo. E hoje é dia de manifestar o apoio ao ONZ. Próximo prefeito de Caxias, em direto, Júlio Marcinho, com a 40789. Júlio Marcinho, com a 40789.